Mudando de assunto, mudando de assunto, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar um outro homem a pedradas. Isso tudo depois de uma discussão, crime banal. O caso aconteceu no entorno do Distrito Federal. Tem imagens, põe na tela a reportagem. A história começa na porta de um bar localizado em Cristalina, Goiás. Repare que um homem sai do local cambaleando. Segundo testemunhas, ele estaria bêbado. Outros clientes tentam ajudar, mas mesmo assim, o homem cai no chão. Agora reparem na parte superior do vídeo. O outro homem de camiseta rosa e boné vermelho observa tudo do meio da rua. Nesta outra imagem, ele aparece novamente ao lado de um suposto comparsa. Mas pela falta de qualidade da imagem, a blusa que é rosa aparece branca. Neste vídeo, ele e o suposto comparsa caminham pela rua com outros dois homens. Eles se sentam na calçada por cerca de 15 minutos. Foi neste momento que, segundo as investigações, uma confusão começou. Estas imagens flagraram o momento exato do crime. Dois homens parecem lutar atrás dessas árvores. Após a ação, o suspeito vai embora. Mas minutos depois, ele volta, pega uma pedra e dá vários golpes na vítima que morre no local. Em seguida, o homem vai embora. Os agentes realizaram diversas atividades investigativas. Notadamente, o levantamento de imagens e o percurso em que os autores fugiram após a empreitada criminosa. Foi possível apurar que um dos autores, no mês do crime, vestiu uma camiseta de cor rosa. Essa camiseta foi encontrada e apreendida. Com medida de cautela, essa autoridade vestiu a camiseta e se direcionou até uma das câmeras no momento do registro do fato. E verificou que o contraste da cor das duas camisetas era igual. A razão pela qual esse elemento associado aos outros determinaram que o auto de prisão em flagrante fosse lavado pelo crime de homicídio qualificado. O homem foi preso em flagrante. Na casa dele, os policiais encontraram as roupas utilizadas no crime. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que não sabia de absolutamente nada, negando todas as acusações. Logo depois, ele passou por uma audiência de custódia. O judiciário, então, decidiu converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. A partir de agora, a polícia vai trabalhar para saber qual foi a real motivação do crime. E também se há mais pessoas envolvidas. No prazo de 10 dias, a investigação será concluída. Há de se ressaltar que o crime praticado pelo suposto investigado possui pena máxima de até 30 anos de reclusão. Coisa, hein, gente? Motivo totalmente banal.